E aí galera do canal, beleza? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês mais uma de minhas partidas oficiais, eu joguei ela hoje no torneio de xadrez clássico do Metrópole Xadrez Clube aqui em Porto Alegre, então vale rating, rating feed né? E a minha primeira partida foi contra o mestre feed Alangatas, que ele tem seus 2250 de rating, tá? Foi uma partida boa, até que eu caí numa tática até bastante simples, vocês vão poder ver e julgar por si próprios. Então vamos lá, ele jogou e4, então aqui tudo tranquilo né, c5, cavalo f3, d6, d4, c toma d4, linha adicional né, c toma d4, cavalo f6, cavalo c3, até que eu pensei por algum momento que eu devia jogar talvez a Neidorf, mas não, decidi entrar na linha que eu mais gosto, que é a linha da dragão e joguei g6 aqui. Então eu estava esperando as linhas do ataque inglês né, talvez com o bispo c4 ou não, mas ele me surpreendeu, não jogou nenhuma dessas linhas, tampouco a linha com o bispo e2, ele jogou g3, que é um lance que os grandes metros estão jogando bastante ultimamente. É uma linha que iguala, iguala o jogo na hora assim. Então eu continuei desenvolvimento, joguei bispo g7, bispo g2, rock, rock, e aqui, aqui eu não sabia muito bem o que jogar, aqui eu fiquei em dúvida, se eu devia jogar cavalo d7 né, com o objetivo de começar a bater nesse peão aqui, porque daí ia ter duas peças batendo nele. Claro que é fácil de defender né, tem já uma, duas e agora de repente mais uma defesa, mas era a ideia que eu tive. Só que eu achei muito lento essa manobra e, não sei né, nunca tinha visto na dragão um desenvolvimento desse jeito aqui. Eu estava bem certo quanto a isso, então, eu sabia que eu tinha que jogar esse cavalo, era a minha única ideia. Um lance como a6 né, não serviria pra nada né, o cavalo dele não tem nenhuma ameaça via d5 no momento. Então, ou jogava cavalo aqui, ou eu arriscava jogar o cavalo via d7 né, porque o bispo, eu ainda não sei onde eu quero jogar esse bispo né, Eu posso jogar ele via d7, posso jogar ele via g4, embora seja arriscado né, só pra tentar fazer, sei lá, criar alguma fraqueza. Obviamente ele não ia criar, mas enfim, era uma ideia. Então aqui eram essas basicamente as minhas ideias né, se eu fosse desenvolver o bispo, eu acho que teria que ser via d7. Que é o lance que menos compromete a posição. Mas eu não queria fazer isso porque tirava uma casa do cavalo no momento. E o cavalo, em caso do avanço desse peão, eu precisaria, né, ter algumas opções. Então, a única coisa que eu pensava era jogar esse cavalo né. Esse foi o que eu joguei, cavalo c6. Conversando depois com o Alan né, ele disse que prefere jogar primeiro, primeiro d7. Porque daí quando tu joga cavalo em c6, se tu toma, tu toma de bispo né. E daí tu não fica com tantas fraquezas aqui no centro como acabou acontecendo na partida. Porque o que eu joguei foi cavalo c6, então ele tomou, eu tomei. E aqui acaba tendo uma maioria né, na ala da dama. Porque eu joguei aqui, ele jogou aqui daí e5 né. E e5 é o lance que faz com que eu seja obrigado a jogar de toma né. E daí ele consegue trocar damas, troca, troca e toma esse peão. Então, vai ficar um peão contra três peões na ala da dama. Eu achei que tava ok porque, né, eu tava com uma, duas, três, quatro peças em jogo. Tinha uma, um peão dominando o centro, embora eu ia ter que tomar cuidado. Pra cuidar dele o jogo inteiro, porque ele tá isolado aqui. Mas, não achei ruim né. Bastante peças envolvida. Ia ter que tomar algum cuidado aqui e aqui, claro né. Mas, achei que ainda tava bom né. Ele só tem duas peças em jogo. Esse bispo aqui vai ter que ficar aqui, porque agora eu vou jogar a torre... Torre b8 né. Vou ficar atacando aqui, então ele não pode tirar o bispo. Essa torre tá fora de jogo, então eu achei que tava bem. As pretas aqui, tanto aqui. A própria engine dá que as pretas estão melhores. Então, quase meio ponto melhores. Com algumas oscilações. Então, né, não achei que tava mal. Até tava feliz por ter atingido essa posição na partida. Mas, como eu disse pra vocês, né. Essa variante permite isso. Já se eu tivesse jogado o bispo... Daí, vamos supor que as brancas joguem H3. H3, desculpa. Que é um lance ruim. Então, daí sim. Daí, se eu jogar... Opa. Se eu jogar cavalo G6 aqui... Daí não tem tanto... Tanto problema, né. Daí toma. E toma de bispo. Então, né. Não sei o que quiser, né. Senão eu posso tomar de B também aqui. Mas... Tem essa opção agora. Não preciso enfraquecer tanto a ala... A ala da dama. Então, voltando a partida... Cavalo... Toma, toma... Avança. Esse lance aqui, né... Eu admito que eu não vi esse lance. Eu vi antes, mas depois que... Depois eu decidi ele. E eu não estava preparado, tipo. Pensar bastante aqui sobre o que fazer, né. Claro que tomar é o melhor lance, mas demorei pra chegar à conclusão. Fiquei pensando se não tinha outra coisa. Se estava certo, né. Porque se não valia a pena voltar ao cavalo, né. Pra... Mas daí não, né. Porque tem esse aqui. Então... Esse lance aqui até que... Eu acabei perdendo bastante tempo, né. Tempo desnecessário nele. Daí D toma. Que é o melhor lance. Toma, toma. Toma. Até aqui tá ok. O jogo tá bom. Não tá... Não tá... Ruim pra nenhum dos lados. Tá igualado. Assim, completamente igualado. Se alguém tá melhor aqui, são as pretas por causa do desenvolvimento. Então o Alain jogou... É... Um lance que... Me surpreendeu um pouco. Foi bispo... Bispo a 4, depois pensei, né. Não. O que ele quer? Ele quer manter o bispo aqui. Né. Na diagonal do rei. E... É melhor do que, por exemplo, voltar o bispo pra... Pra cá, né. Ele não vai ter nenhuma influência... Né. De ataque. Ele vai ser um bispo defensivo. Então aqui... Depois que eu comecei a entender o... Por que que ele jogou o bispo a 4. E... Certamente... Deve conhecer essa posição. Nos estudos de abertura dele. Eu comecei a pensar no... Como é que eu posso... Podia jogar em função desse bispo a 4. Que foi jogado aqui. Daí eu joguei... Um lance que não foi o melhor, né. Eu acho que devolvi... Eu tava melhor na partida nesse momento. Um pouquinho, mas tava. Então eu devolvi a vantagem que eu... A pouca vantagem que eu tinha... Conquistado, né. Eu pensei... Se ele quer jogar o bispo aqui... Eu vou ter que jogar... Eu... Né. Posso jogar agora o meu bispo... É... Em E6. Porque daí se ele jogar aqui... Eu posso tomar. Só que eu não... Né. Joguei meio rápido, admito. Joguei meio sem... Considerar. Que... Ele podia tomar aqui. E daí essa torre fica muito forte, né. Atacando esse peão. Fraco. E daí eu não... Depois que ele jogou... Bispo B13... Eu não tomei, obviamente. Né. Me dei conta na hora. Então... Isso aqui foi um... Um erro, né. Um erro. Eu não devia ter jogado esse lance aqui. Esse lance aqui foi um lance fraco. Melhor... Teria sido jogar... E eu pensei nesse. Eu gostava desse. Mas eu só ia acelerar o desenvolvimento dele, né. Que ele ia começar a atacar esse peão... É... Mais rápido. Então... Eu descartei esse lance... Na hora. E... Mas esse aqui era bom. Né. Esse aqui era bom. Tomando conta dessa casa. E esse bispo aqui dificilmente vai sair daqui. Ele ia ser forçado a jogar alguma coisa como o F3. Enfraquecendo o rei dele. Então o bispo aqui era ótimo. É... Então uma coisa que eu não fiz nessa partida... Foi conseguir avaliar suficientemente bem... Se esse lance... Tá melhor do que esse aqui. E até do que esse aqui. Eu até pensei nesse aqui também, né. É... Por que não o bispo... Bispo F5. Né. Por que não. E... Não tinha, né. Eu não conseguia pensar... E concluir qual lugar era melhor pro bispo. Eu acabei jogando aqui... Por conta... Disso, né. Mas... Eu não considerei esse aqui. Então dois erros, né. Nesse momento. Não consegui avaliar... Com clareza. E é difícil. É difícil analisar com clareza. É... Onde é o melhor lugar pra peça. E também, né. A resposta do adversário... Talvez eu tenha só pensado nesse lance aqui. Aqui... Eu tava pensando que era bom... Porque ele ataca esse peão aqui, né. Então esse bispo aqui fica escravo desse peão. É... Ao mesmo tempo que a torre aqui também fica presa. Daí... Esses lances eram bons. Um lance que eu não considerei... E que eu acabei tendo que jogar depois... Era avançar esse peão, né. Acho que A6 ou A5 são igualmente bons. São... São nesses decentes. E que... Levariam a... Uma posição melhor do que a que eu joguei. Então aqui foi o primeiro erro. O primeiro erro da partida foi esse. Quando eu não... Eu não acho que foi decisivo. Foi uma pequena imprecisão. E de pequena imprecisão... A gente acaba, né. Entregando a vantagem. O melhor lance aqui... Teria sido, com certeza... Bispo G4, né. Porque essa casa aqui acabou... Vindo a ser bem... Bem importante... No decorrer da partida. Um lance também que eu pensei foi... Bispo B7. Bispo B7 ficando nessa diagonal... Maravilhosa aqui, né. É um lance bom, né. Por que não jogar esse lance, né. Um lance de ataque. Mas novamente, né. Fiquei... Com esse lance aqui, né. E se ele jogar o Bispo aqui? Esse peão aqui tá fraco. E... Se ele jogar o Bispo aqui... Eu nunca mais vou poder jogar aqui... Porque... Ele toma e vai ficar com... Peão triplo aqui. Peões triplos, então... Fiquei muito preocupado com essa... Essa posição das brancas, né. Aproveitando essa diagonal. Então eu joguei... Enfim... Joguei esse lance aqui. Ele jogou... Ele jogou... Obviamente... Bispo B3. Eles... Se abrir a torre... Melhor ainda, né. Tomo aqui. É o que não aconteceu. Eu não joguei isso na partida, né. Mas... Eu tomo aqui. Eu tomo, então... Aqui tá atacado já. Daí eu sou... Obrigado a defender, né. Como? Como é que eu vou defender? Eis a pergunta, né. Se eu jogo... Sei lá... Torre B7. Que é a defesa que daria pra jogar. Fico pensando o que ele teria depois, né. Ele podia... Tentar começar, de repente, a explorar, né. Isso. Joga a torre 3. E bota duas peças em cima. E daí, né. Vou fazer o que? Vou mais uma torre aqui em cima. Ou vou... Escravizar ela no canto. Não, né. Então... De repente... Atacar o Bispo. Mas daí toma. Então... Ficaria numa posição bem ruim pras negras, né. Esse peão aqui. Eu não tomei. Pra não ficar... Nessa situação. O que que eu fiz? Eu forcei ele... A jogar... Né. E me deixar numa posição melhor. E daí eu joguei... Cavalo D5. Centralizei meu cavalo. Melhorei a posição dele, né. E agora... Se ele tomar... Eu vou ficar com peça no centro. Foi o que ele fez. Jogou cavalo. Toma. Eu tomei de Bispo. E aqui... Ele não quis tomar de volta de Bispo. E... Não seria grande. Não seria grave, né. Seria... Seria um lance bom. Acho que... Mas ele fez o... Acho que... Um lance melhor. Foi... Bispo E3, né. Devolvendo peça. Criando um ataque. E liberando... Conectando as suas torres. E... Liberando elas pro jogo. Eu... Aqui... Não consegui pensar em muita coisa. Eu tinha essa ideia de jogar E6. E4 aqui. Pra atacar aqui. Mas... Eu pensei... E daí ele toma. Atacando minha torre. E daí a torre... Ataca o Bispo. Bispo volta. Toma o peão. Torre defende. Como é que funciona, né. Não consegui calcular com precisão. Essa... Essa variante. Vamos tentar ver assim. Se dá. O peão avança. Bispo toma. Daí a torre pode vir... Acho que... Eu podia tomar direto, né. Isso aqui eu também... Não consegui calcular direito. Se dava certo, né. Bispo toma. Não. Tem que ser Bispo toma, eu acho. Se eu jogar... Por exemplo, torre... Torre a... Torre a 8. Ele ataca a minha outra torre. E daí defende só, né. E deu. E daí fica com o peão a mais. Então, não... Né. Não dava. O que eu tinha calculado era esse. Opa. Eu jogo esse. Esse foi o que eu joguei na partida. Mas se eu jogasse esse... É... Se ele tomasse e eu jogasse aqui... Aqui... Eu calculei assim que ele voltaria aqui, né. Que não que ele jogasse aqui. Mas se ele tomasse e eu tomasse aqui... Opa. Opa. Tá falhando o mouse. Se eu tomasse aqui... Ele não ia dar certo, né. Porque... Porque ele toma aqui antes. Bispo toma D5. Eu podia até tomar a torre. Toma, toma. E daí? Como é que eu vou fazer daí? Tirar essa torre daqui. Qual que é a melhor casa? Então, é isso, né. A posição ia ficar melhor para as brancas. Tá com qualidade a mais. Não tinha como. Eu... Nos meus cálculos lá, fiquei bem certo, inseguro. Não consegui ver nada, então... Por isso eu joguei esse lance modesto aqui. Que é um lance que... Novamente, uma imprecisão. A imprecisão da posição. Não era... Não era... Não era... Não era, provavelmente, o melhor lance. Da partida. Não lembro qual que era o lance. Mas eu olhei na Engine e a Engine dava outro lance como melhor. Acho que era esse aqui mesmo. Ou ainda esse aqui. Um dos dois. Ou ainda Bispo toma. Mas esse aqui não era o melhor lance. Eu joguei esse aí. E, novamente, a ideia, a vantagem foi... Foi para as brancas. Que jogaram... Torre FD1. Botando pressão no Bispo. Eu esperava esse lance. Era o lance que eu estava... Eu estava esperando aqui. Aqui as brancas devem ter outras coisas. Como Bispo toma. Torre toma. E C4. Mas... O Alan jogou... Torre FD1. O que que dava para fazer aqui, né? Eu joguei Bispo C6. Mas... As pôs estão defendidas, né? E... O que me preocupava é que ele está... Esse Bispo aqui, ele está sem defesa. Isso eu não gostei muito. Mas, ao mesmo tempo, né? Esse... Se alguém quisesse tomar... Ia ser ele. Porque eu não ia abrir mão da coluna. Então, por isso, eu gostei do lance. E, além do mais... É um lance que... Não atrapalhava o meu... Plano futuro de jogar... Peão, peão, né? Claro, depois que... Tirasse o rei dessa... Diagonal. Então, esse lance aqui, né? Não foi o melhor lance... Da posição, eu acho. Mas foi o que eu... Mais gostei, né? Outro lance possível... Outro lance possível... Que eu... Considerei... Foi jogar... Bispo F3... Atacando a torre. Acho que esse até era o melhor lance da posição. Mas depois de... Por exemplo, torre D2... O que eu faço, né? Tomo? Tomo, toma... E depois? Não consegui ver uma sequência... Imediata, né? Claro, podia seguir o planinho aqui e tal... Mas tem sempre o bispo aqui, né? Então... Não consegui visualizar nada, mas... De fato, essa era... Essa era a melhor sequência. Porque a torre, ela fica com... Poucas opções. Fica com a posição de T. Fica com a posição de... Tomar. Depois... Toma de novo e daí... Desenvolve outra torre. Era melhor. Era melhor. Então eu joguei... Outra pequena imprecisão... Que foi... C6. E aqui, né? O Alavio, um lance... Que eu não vi. Um lance... Muito bom. Um lance que... Eu devia ter considerado... E... Não considerei. Que foi... Bispo a 7. Tá? Notou. Me força, né? A jogar... Ou torre a 8... Ou torre C8. Eu pensei... É só isso, né? Não tem outra... Outra opção. Não tem... Não tem o que fazer aqui. O que dava pra fazer era isso aqui, ó. Bispo a F3 atacando a torre. E esse eu não... Não calculei direito. Porque esse toma aqui... Simplesmente... Bispo toma D1. E daí vai fazer o quê? Tira o bispo... Ou toma... Ou toma, né? Se voltar... Por exemplo, em C7. Atacando a minha torre... Continua atacando. Enfim... Era uma sequência que... Demorada, né? Que eu teria que ver. Onde de todas as casas possíveis... Para o bispo calculei... Eu já estava com pouco tempo. Provavelmente... O bispo ia... Para cá... Para poder... Se desenvolver para cá... No futuro. Atacando o espião. E daí... Essa foi a sequência que eu... Perdi. No calculei. E que era melhor. Eu preferi jogar com mais segurança. Não arrisquei. Por medo de estar calculando errado. Talvez. E daí eu joguei... Simplesmente... Torre... BC8. Ele jogou... Eu esperava, né? Bispo B6 atacando a torre. Forçando, né? A troca. Aqui não tinha muito o que fazer. Eu não consegui ver nada. Aqui é melhor. Eu pensei em torre... É... D6. Mas eu imaginava que se ele jogasse esse... Eu voltaria... E daí cai esse peão aqui. Né? Eu jogo esse... Ele joga bispo... E daí a torre vai onde? Tem que tomar. Toma. E daí... Tem que fazer alguma coisa. Esse peão aqui. Mas esse aqui eu não tinha visto. Dava pra defender o peão. Então perdi... Perdi essa sequência aqui. Era uma sequência boa. Era decisiva, né? Mas... Mas... Aqui... Depois desse lance aqui... Eu joguei torre e tomo. Mas devia ter jogado... Esse aqui. É... O que eu não me dei conta, né? É... Foi que se ele jogasse... É... Bispo C5... É... Não daria, né? Não teria como. Porque a sequência... Porque a sequência... Aqui vai ser... Vai ser vencedora... Para as... Para as negras. Que aqui defende com... Defende um peão com F3. E... Depois de um lance com o bispo B4... Aqui... A posição que parece que tá... Tá boa. Né? É uma posição que... Não... Não diz com certeza quem é que tá ganhando, né? Quem é que tá melhor. Então é... Não sei. Eu perdi... Essa possibilidade aqui. Eu me dei conta que não era ruim. E se... E se eu não jogasse aqui... Opa! Se eu não jogasse esse... Eu tinha esse aqui também, ó. Atacando a torre. E esse lance aqui... Força as... As... As brancas a jogarem aonde essa torre? Ah... Vamos ver. Não importa, né? Joga aqui... Pode jogar em qualquer lugar essa torre aqui... É... É... A jogada sequência... Na sequência... Tove tomada... Bispo, né? Ganhando peça. Então... Não me dei conta, né? Que... Se eu jogasse esse... Se eu jogasse esse... As brancas não podem jogar esse por conta... Desse... Desse aqui... E daí... Descoberto de torre em cima do bispo. Perdi, né? Perdi esse lance... Mas... Isso eu perdi nos meus cálculos. Tudo que eu conseguia ver era que depois desse lance aqui... Eu ia ter que voltar pra posição inicial... E esse peão... Cai após torre. Toma torre. Então... Novamente... Um erro de cálculo. Um erro de visualização. Na minha cabeça... As peças andaram diferente. Tudo isso é... É imaturidade, né? Falta de experiência... Sei lá... Tá enferrujado... Tudo junto ao mesmo tempo. Cansado... Não sei. Então vamos voltar... Bispo B6... Torre toma... Foi o que eu joguei... Torre toma... Daí E4. Aqui... E4... É um... Acho que é o melhor lance... A engine dá V6 também... Mas acho que E4 era o melhor... Atacando... Esse peão aqui... Tinha que jogar C3... Pra defender... Foi o que ele jogou... E daí... Tava começando... Pensar no meu planinho de jogar peão... Manter uma estrutura boa de peões... E esse rei não podia ficar aqui... E daí... Eu tinha que bloquear essa diagonal... E daí eu joguei... E6... Vai ser o lance que eu vou jogar... Mas aqui a engine... Dava outras coisas... Dava... Lances que na hora eu não... Eu até pensei né... Bispo B8 por exemplo... Torre B8... Mas... Mas o bispo... Vai pra onde daí? Continua... Pressionando aqui... Daí torre A8... Daí bispo B6... E daí... O que... Vai ficar aí... Claro... Eu se empatasse... Seria ótimo... Mas... Não vi... Grande coisa né... E eu tava convicto... Que aqui eu ia ficar com uma posição boa... Se eu conseguisse desenvolver essa estrutura aqui... Então por isso eu joguei... Joguei... E6 aqui... Talvez vocês conseguirem ver alguma outra coisa aqui na posição... Escrevam aí nos comentários... Mas a princípio... Foi isso... É... Joguei E6 pra... Impedir o bispo de... De atacar meu rei... E eu poder em algum momento jogar... F5... Claro... Depois de defender esse peão... Com vários momentos... Bispo D5 foi uma... Uma ideia né... Que eu precisava avaliar... Então o Alan... Gattaz jogou... Torre D6... E aí... Fiquei bem surpreso... Com esse lance... Não entendi a princípio né... Porque eu não... Não considerei esse lance... O que que ele queria com Torre D6... Daí eu pensei né... Quer tomar meu bispo... Unica coisa... Mas o bispo tá defendido pela Torre... Então eu não preciso me preocupar com isso... Torre tá aí... Atacando o bispo... O bispo tá defendido... Vou jogar outro lance... Vou atacar a Torre dele... Com o bispo... E5... Né... Não... Por que? Por que não? Então eu até fiquei quase feliz... Quando eu vi esse lance... Porque eu pensei... Ah... Vou jogar aqui... Ele vai voltar a Torre... E... Daí eu vou conseguir jogar... Meu sonhado F5... Mas tinha um truque... Que é o truque... Desse bispo... Que desde o começo do jogo... Tava me preocupando... E desse rei aqui... Que ficou na diagonal dele... E aí vocês já conseguem ver o truque... Foi o truque... Então... Esse... Truquezinho... Talvez... Simples... Uma... Uma tática... Comum... Que acabou... Com a partida... Que tirou as minhas chances de... De vitória... Aqui... Então... Como eu disse pra vocês... Eu joguei... Bispo E5... Atacando a Torre... Mas o melhor lance aqui... Não era esse... O melhor lance era... Defender esse peão aqui... Por que? Bom... A gente vai ver agora... Eu joguei... Bispo... E5... E daí... Pra minha surpresa... Pá... E agora... Não posso tomar por conta... Desse... Duplo aqui... E daí... Eu já estou pior... Aí eu já estou bem pior na partida... A engine dá 2.5... Para as brancas... Claro... Não está perdido... Está com... Vamos ver... Está com um peão a mais só... Agora está ameaçando aqui... Que vai cair... Talvez... Mas... Não está perdido... Mas já está bem ruim... Só que aqui... Eu já fiquei tão impactado... Com esse lance... Que eu não consegui... Mais raciocinar direito... E pensei... O que dá para fazer aqui? Quero ganhar essa Torre aqui... Então eu vou jogar... Torre... Torre atacando o Bispo... Para tentar capturar esse Bispo... Que está defendendo a Torre... Daí depois eu tomo... E ele... Tomou a Torre... Pensei uma coisa assim... Mas eu já estava com pouquíssimo tempo... 15 minutos... No relógio... E... E ainda sobre o efeito do lance... Que me deixou bem... Bem... Cabisbaixo... Mas daí... Obviamente... Eu joguei esse... Para atacar esse... Não percebi que eu... Deixei esse aqui... Então... Na hora... Eu desisti... Estendi a mão para o adversário... E foi essa... Minha primeira partida do dia... Uma partida bem... É... Bem... Boa... Até... O momento em que eu... Perdi aquele peão lá... Antes desse momento aqui... Eu fiz o lance... Incorreto... Tipo... O x5... A partida estava igualada... O tempo inteiro a partida ficou igualada... Nenhum dos dois esteve melhor... Em nenhum momento... Foi uma partida totalmente igualada... E aqui foi um... Truque... Truquezinho... Ameaçou isso aqui... Então por isso aqui... Eu teria que ter jogado o Torre... Fd8... Por quê? Porque agora... Não tem mais esse... Se tu joga esse... F toma... E daí... O bispo não toma mais... Ameaçando a Torre... A questão era tirar a Torre... Do triângulo aqui... Sei lá... Podia jogar tanto Torre em Fd8... Como Torre em B7... Como Torre em H... Como Torre em... Sei lá... Qualquer lugar... Menos... Não jogar a Torre... Não consigo... Entender esse meu erro... Exceto... Se não falta de... De exercício tático... Falta de preparo... Na posição... De repente se eu tivesse mais... Afiado... Com certeza... Eu ia ver esse lance... Que é um lance... Fácil de ver... Mas... Eu não vi... Não vi na hora da partida... Nem... Passou pela minha cabeça aqui... A ideia era explorar... Esses peões aqui... Então tá... Galera... Como vocês podem perceber... Eu não fiquei feliz... Com o resultado... Mas amanhã tem mais duas partidas... Amanhã cedo... E jogo de novo... Então... Vou postar esse vídeo para vocês... E agora eu vou dormir... Para ver se amanhã... Eu acordo recuperado e... Consigo jogar uma partida... Sem erros... Porque... Como eu disse para vocês... Até... Até o lance... 22... A partida estava igualada... Então... Consegui... Apesar do meu rating ser muito menor... Do que o do Alan... Que é 2250... Eu consegui jogar uma partida equilibrada... Equilibradíssima... Só perdi porque... Meio jogo ali... Eu fui mal... Beleza galera... Espero que vocês tenham gostado e... Aprendido com meus erros... E vamos ver se amanhã eu faço melhor... Quem sabe amanhã eu posto de novo... Minhas partidas... Vamos ver como vai estar meu humor... Meu cansaço... Obrigado por assistirem... Por apoiarem o canal... E até a próxima...